A CIDADE DE ANDEARA 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 A CIDADE A CIDADE DE ANDEARA A CIDADE 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 O nome comparado ao grande eu sou Reconheça Que mesmo sendo pó com tudo Que há em mim, confessarei Que céus e terra passarão Mas o teu nome é eterno Todo joelho dobrará Ao ouvir teu nome O nome santo de Jesus É o santo nome Todo ser compensará Louvado seja o teu nome Teu santo nome Todo joelho dobrará Ao ouvir teu nome Teu santo nome Todo ser compensará Louvado seja o teu nome Teu santo nome A ele a honra A ele a glória A ele todo o poder A ele a nossa adoração A ele todo o louvor Que esteja manifestado aqui A ele toda a adoração Que seja direcionada a ele Porque todo joelho se dobrará Toda língua confessará Que ele é o Senhor Da minha e da sua vida Ele vai fazer grandes coisas Na sua vida E ele tem grandes propósitos Para você Aleluia Aleluia Viemos aqui a casa do pai Para simplesmente Render a adoração a ele Por tudo que ele tem feito Na nossa vida Por mais que a gente passe Toda hora aqui Passar o dia inteiro A noite inteira Adorando Ainda não seremos capazes De agradecer Tudo que o Senhor tem feito Nas nossas vidas É muito grande O que o Senhor tem feito Olha o tanto De livramento Que você fez Que você passou Não era nem Para você estar aqui Nessa noite Mas o Senhor Te deu livramento Cortou o laço E você está aqui Então simplesmente Nós vamos adorá-lo Aleluia Aleluia Você está na casa do pai Ele conhece você Ele sabe dos seus Delicados processos Então nessa noite Por mais que você Não esteja entendendo O Senhor Jesus Ele te ama Aleluia Antes de você falar Ele já sabe Me ama Teu amor é bem maior Do que eu posso imaginar Não quero ser Só apenas o teu servo Quero atrair Teu olhar de amor Senhor Senhor Eu venho a ti Como um filho Que te ama Tudo que quero É estar perto de ti Então peça, cante Jovem Nos teus braços Eu quero descansar Correndo irei Pra te abraçar Meu pai Tu és a minha herança É a sua razão Então adore a ele Tudo que eu preciso Está em ti Eu quero estar na casa do pai Comer em tua mesa Meu pai Tudo que eu sou É para ti Eu vivo só Pra ti Ei filho Ele te ama Ele tem banquete Preparado pra você Me conheces E sabes tudo Que você precisa Antes mesmo De você chegar aqui E adorar a ele Me amas O teu amor É bem maior Do que eu posso imaginar Não quero ser Só apenas o teu servo Quero atrair Teu olhar de amor Senhor Eu venho a ti Como um filho Que te ama Tudo que quero É estar perto de ti Nos teus braços Eu quero descansar Correndo Correndo irei Pra te abraçar Meu pai Tu és a minha herança Meu pai Razão da minha vida Meu pai Tudo que eu preciso Está em ti Eu quero estar na casa do pai Comer em tua mesa Meu pai Tudo que eu preciso Está em ti Eu vivo só Pra ti Tudo que precisamos Dependemos dele É só dele Tu és a minha herança Meu pai Razão da minha vida Meu pai Tudo que eu preciso Tudo que eu preciso Está em ti Eu quero estar na casa do pai E comer na tua mesa Tudo que eu sou É para ti Eu vivo só Para ti Interamente dependente Dependente do Senhor Dependemos dele Aleluia Aleluia Mergulha nas águas profundas Que o Senhor está dispondo Para você Vem para o mais profundo Vem para uma intimidade Com o Senhor Ele quer te mostrar segredos Ele quer ter um particular Com você Ele quer te revelar Coisas Então se aproxime Comece a andar pelas águas Não tenha medo Ele está ao seu lado Ele te sustenta Nas suas mãos E diz Pode vir filho Eu estou garantindo Para você Que você está seguro Comigo Aleluia Tua voz me chama Sobre as águas Onde os meus pés Podem falhar E ali te encontro No mistério Em meio ao mar Eu confiarei E ao teu nome Clamarei E além das ondas Olharei E se o mar crescer Somente em ti Descansarei Pois eu sou teu E tu és meu Ele é teu Ele é o teu pai Aleluia Aleluia Tua graça cobre Os meus temores Tu forte não Me guiarás Se estou cercado Teu medo Tu és fiel Nunca vai espalhar E ao teu nome E ao teu nome Clamarei E além das ondas Olharei Se o mar crescer Somente em ti Descansarei Pois eu sou teu Pois eu sou teu E tu és meu Tu és meu Não tenha medo Quando andar nesse mar Ele está a te sustentar Só vem caminhando Só vem pra perto Ele quer intimidade Ele quer ter você Pertinho dele Ele vai te revelar Coisas profundas Que ainda você não sabe Então deixa ele te guiar Deixa ele te guiar Por esse mar Aleluia 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 Agora você vai fazer Essa oração junto comigo Porque ele vai Se prepare Porque você vai entrar Num nível mais profundo Com Jesus Aleluia Aleluia Senhor em tua presença Que ame Que ame pra que em tudo em si confie Sobre essas águas eu caminhe Por onde quer que chames Leva-me Leva-me mais fundo Do que já estive E minha fé será mais firme Senhor em tua presença Olha só Que ame pra que em tudo em si confie Sobre as águas eu caminho pra intimidade Por onde quer que chames E leva-me Leva-me mais perto E leva-me mais perto Mais profundo Leva-me pro mais profundo Senhor em tua presença Você entendeu Você entendeu o que você cantou agora? Você está dizendo pro Senhor Pra Ele te segurar na sua mão Pra Ele te levar para o meio das águas Pra Ele caminhar contigo Pra Ele te mostrar segredos Pra você se aprofundar com Ele E não é fácil Você vai enfrentar o medo Você vai enfrentar a insegurança Mas é o Senhor que está te chamando Pra um nível mais profundo É o Senhor que quer intimidade com você É o Senhor que está te propondo isso Então segura na mão dEle E nós vamos cantar de novo essa parte Com mais profundidade Aleluia Guia-me pra que em tudo em ti confie Sobre as águas eu caminhe Por onde quer que chame Leva-me mais fundo do que já estive E minha fé será mais firme Senhor em tua presença E ao teu nome clamarei Clame a Ele E além das ondas Olharei Não pra circunstâncias Somente em ti Descansarei Pois eu sou teu E tu és meu Ah, você fez um compromisso com o Senhor E Ele é meu E eu sou dEle Ah, que compromisso Que compromisso Que seriedade Nós cantamos aquilo E nós temos que estar preparados Pra vivermos Intimidade com o Senhor requer um trabalho Não é fácil Mas eu sei Que você está sustentado Por essas mãos poderosas Vamos cantar simplesmente de adorar Pra encerrarmos esse período de louvor Eu sei que você veio com essa intuição Mas às vezes o problema nos cerca A gente vem tão carregado do dia que você teve Eu não sei como foi o seu dia Posso nem imaginar o processo que você está passando Mas o Deus que eu sirvo Ele te fez Ele que te formou E Ele acompanhou todo o seu dia E Ele entende que você chegou aqui com o coração pesado Mas mesmo assim está tentando Adorar E Ele vai te ajudar nesse processo Só começa a entregar pra Ele Porque Ele está trabalhando por você Ele vai nessa causa que você está preocupado E vai começar a trabalhar Ele vai nesse problema que você acha impossível E vai trazer a solução Porque Ele é Deus Então deixa Deixa que Ele faz Deixa que Ele trabalhe E deixa que Ele te cuida Aleluia Jesus Aleluia Que vontade de te adorar Que vontade de ficar aqui E te adorar Simplesmente te adorar Deixa quem quiser falar de você Sem me importar Sem me importar Sem me importar Com os que estão por perto Pode ser aqui Ou em algum lugar secreto Te adorar Simplesmente te adorar Simplesmente te adorar Do seu jeito Da sua maneira Simplesmente te adorar Simplesmente te adorar Adorar Os meus olhos Os meus olhos são pra te olhar Os meus olhos são pra te olhar O meu coração pra te amar Meu maior desejo hoje é Simplesmente te adorar Simplesmente te adorar A sua maneira Com a sua voz Porque a sua adoração É tão preciosa Que por mais que eu esteja aqui cantando Não vai cobrir a adoração Que você tem que entregar pra Ele Não vai cobrir A voz que Ele quer escutar É a sua voz É a sua mão erguida É o seu coração quebrançado É Ele É isso que Ele quer ouvir Sem me importar Com os que estão por perto Pode ser aqui Ou lá na sua casa No seu trabalho Eu não sei O importante é adorar Simplesmente te 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 adorar Com tudo que eu tenho Os meus olhos são pra te olhar O meu coração é pra te amar Meu maior desejo hoje é Simplesmente te adorar E render a Ele glória E render a Ele toda adoração E dizer que Ele é santo Que Ele é exaltado Que Ele é maravilhoso Ah, Jesus, obrigada, Senhor Aleluia Santo, santo Tu és santo Eu vou deixar você fazer essa parte Diga, santo Isso, é isso que Ele quer ouvir É a sua voz Tu és santo Deixa Deus te tocar, Ebaís Reina Ele Santo Santo Tu és santo Tu és santo Enquanto você canta santo Ele tá trabalhando Ele está quebrando o laço Ele tá te dando o livramento Santo 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 Tu és santo Tu és santo Mais uma vez Santo 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 Tu és santo Tu és santo Simplesmente 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 Te adorar Simplesmente Te adorar Simplesmente Os meus olhos são E o meu coração é pra te amar Meu maior desejo Hoje é Simplesmente Simplesmente Te adorar Aleluia Você pode aplaudir o Senhor Aleluia Aleluia E que eu Eu Graças a Deus Pelo privilégio de aqui estar E sentir a presença do Senhor Com a anuência do nosso pastor Marcelo Nós estaremos lendo As escrituras sagradas E eu gostaria que você Por gentileza Abrissem a A bíblia de vocês E os que estão Com a bíblia no celular Pudessem acessar Na carta do apóstolo Paulo A igreja que estava ali em Éfeso, Efésios capítulo de número 3 a partir do versículo de número 14 Os versículos que o Senhor tem colocado no coração do pastor Marcelo Para que a gente possa durante essas quartas-feiras estar trabalhando neste período que denominou de campanha Para que o Senhor possa estar operando no coração Nós convidamos também a todos que estão tendo acesso Que possam também conosco acompanhar a leitura da palavra do Senhor Carta do apóstolo Paulo aos irmãos que estavam ali em Éfeso capítulo 3 versículo 14 Os irmãos que encontraram podem manifestar dizendo amém? Versículo 14 diz assim as escrituras sagradas Desculpa, 16 Para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder Mediante o seu espírito no homem interior E assim habite Cristo nos vossos corações pela fé Estando vós arraigados e alicerçados em amor A fim de poder compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade E conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento para que sejais tomados de toda plenitude de Deus Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos conforme o seu poder que em nós opera A ele seja a glória A ele seja a glória Na igreja e em Cristo Jesus Por todas as gerações Para todos sempre A igreja diz Amém Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Meus irmãos, nós estamos com os pedidos de orações aqui Nós estamos com um problema na nossa mídia social Não será transmitido hoje pelo Facebook Mas já estamos reestabelecendo a conexão pelo Youtube Então tenha um pouquinho de paciência Mas já já estará online novamente Você continuará prestando o seu culto juntamente conosco E aqui temos alguns pedidos de oração A irmã Creuza Belonha Ela pede as orações da igreja Por recuperação Pois ela passou por uma cirurgia E crê que Deus pode restabelecer Esta sua recuperação plenamente Também a irmã Marisa Vieira Pede oração pelo filho Gabriel Para que ele possa retornar à presença do Senhor E também que Deus possa abrir uma porta de emprego para ele A Thelma Tenório Ela pede oração por Luciano Para que Deus possa tomar uma providência na vida dele E dar uma solução na causa que ele necessita Josenice Siribelli Ela pede a oração por Pedro Que está internado muito mal no hospital Mário Gatti A Silvia Francisco também pede a oração da igreja Pela sua irmã Ana Regina Para a restauração da sua saúde A Irene de Oliveira pede a oração pelo seu filho Que vai passar por uma cirurgia de hérnia amanhã O nome dele é Eliseu Padovani Também o Edelvise Oliveira Roga a oração em favor da sua mãe Que está internada Mas crê nas orações da igreja E também aqui pelo templo Temos o pedido da irmã Aline Para que nós possamos orar pela Thalita Que está com câncer Na cabeça E os médicos dizem que se agravou E diz aqui que só um milagre de Deus Mas o Deus que nós servimos é especialista em milagres Quantos mais necessitam da oração E crê que Deus é especialista em milagres Oremos neste momento com fé Pai Celestial Estamos uma vez mais na tua presença Orando neste momento em favor dos pedidos Que aqui foram citados O Senhor bem conhece ó Pai Que são muitos os pedidos Alguns nós não conseguimos aqui mencionar Mas o Senhor conhece a causa de cada um O Senhor conhece a necessidade de cada pedido O Senhor sabe o que cada um necessita Seja na saúde física Seja na saúde sentimental Espiritual Familiar O Senhor é o Deus que intervém Não há causa alguma impossível para o Senhor Mas nós cremos e oramos com fé Pedindo que o Senhor possa intervir nestas causas Bem como em favor da Talita Que os médicos dizem que é só um milagre Mas nós cremos no Senhor Que é o dono da vida Nós cremos no Senhor Que é aquele que opera milagre Em meio ao seu povo Ah Pai Celestial Venha confortar as famílias Enlutadas que aqui foram mencionados O Senhor conhece Mas o momento difícil Triste o qual eles passam Mas que o Senhor possa trazer conforto Que o Senhor possa trazer ânimo Em meio a esta tristeza E nós oramos com fé Em favor de cada um dos que levantaram as suas mãos Pois o Senhor sabe que necessitamos de ti todos os dias Somos 100% necessitados da tua presença Seja conosco Anima Revigora Traga Senhor a solução para os teus filhos Pois tu conhece a causa Continue abençoando o pastor desta igreja Bem como todo o ministério de Campinas Oh Pai Para que nós possamos juntamente Continuar a caminhada da fé Até chegarmos as mansões celestiais É a nossa oração em o nome de Jesus Amém E amém Glória a Deus Glória a Deus Podem assentar meus irmãos Neste mesmo espírito Nesta comunhão de adoração Ao nome do Senhor Nós vamos daqui um pouco contribuir Mas para tanto Deixa eu dizer algo aqui os irmãos Nós estamos neste propósito Algumas quartas-feiras Se eu não me engano Essa é a terceira quarta-feira Que nós estamos Neste propósito de oração A oração que o apóstolo Paulo fez Quando ele estava preso na antessala do martílio Foi uma das orações mais belas Que ele fez em um momento de angústia Pelos gentios E ele se colocou de joelhos Mesmo preso sabendo que a sua cabeça estava Na guilhotina e o seu pé já na cova Mas ele não deixou de orar Foi incessante Eu não sei qual o problema Que você está enfrentando Mas Deus é poderoso Para lhe capacitar E lhe dar vitória E você chegar lá Em nome do Senhor Jesus Quantos acreditam nisso? Nós estamos tendo um problema Pelas mídias sociais Como é bom irmãos Não ficar em casa Porque as vezes nós pensamos Eu vou acompanhar a campanha lá de casa Aí acontece uma situação como essa Youtube, Facebook Ele começa a cair Porque essa vida cibernética A gente não sabe o que pode acontecer Mas você está aqui Garantiu esse momento De estar adorando e glorificando ao Senhor E é tão bom estarmos na casa de Deus Fiquei feliz em ver o irmão João Mora ali Fazia tempo que eu não via Estava com saudade Saudade de vocês, tudo bem? Eu fico muito feliz Quando vejo vocês entrarem por essas portas E temos que louvar a Deus Por pessoas que estão tanto tempo com a gente E as vezes quando some a gente fica falando Senhor O Senhor sabe onde eles estão Visite Traga de volta Toca o coração Move a tua mão E a gente está em constante oração Por cada vida Por aqueles que estão voltando E quando eu vejo alguém diferente voltar Eu falo Louvado seja o teu nome Senhor Porque eu sei que o Senhor está tocando os corações E falando as vidas Nós vamos contribuir neste momento Vou pedir ao pastor Isaías Que ele nos leia a palavra de Deus E nós vamos estar contribuindo E daqui um pouco irmãos Nós já estaremos ouvindo a palavra de Deus Pastor Isaías Meus irmãos A paz do Senhor a todos Abre a sua Bíblia por favor Salmos de número 103 Por gentileza Eu quero ler Juntamente com os irmãos Verso de número 13 Salmos 103 E o verso de número 13 O salmista nos convida a louvar ao Senhor Verso 13 que diz assim Como um pai se compadece de seus filhos Assim o Senhor se compadece daqueles que o temem Amém? Todos nós sabemos que para a realização de um culto Nós precisamos de ações Nós sabemos que todas as ações que fazemos no culto Elas acabam gerando reações Temos a ação de orar Temos a ação que acabamos de participar aqui Que fora dos pedidos de orações E aí eles apresentados a Deus Nós participamos de uma ação de louvor Em que passamos um momento aqui Adorando o Senhor Jesus Na beleza da santidade dele E agora nós vamos passar por uma ação Que é a ação de contribuição E a totalidade de um culto Ele só se completa Quando as nossas ações Elas são executadas Para que geram em nós reações Por que dizer isso? Todas as vezes que eu Reservo um momento da minha vida Para adorar o Senhor Jesus Essa ação Ela está gerando uma reação da minha vida Todas as vezes que eu me disponho A parar um pouquinho Para ouvir A palavra do Senhor Que será ministrada daqui a pouquinho A ação da palavra Ela vai gerar uma reação na minha vida E todas as vezes Que eu também Separo algo Em que me pertence Para adorar ao Senhor Jesus Com o sentimento de ofertar De dizimar na casa do Senhor É uma ação muito importante Dentro do culto Que vai gerar uma reação muito grande Na minha vida E eu essa noite Quero orar Para que o Senhor Jesus Possa fazer com que As suas ações Independentemente se seja no louvor Se seja na gratidão Se seja de ouvir a voz de Deus E que seja também de contribuir Para o bem e o andamento Da obra do Senhor Também venha e possa gerar Reações na sua vida E reações essas Que o salmista deixa bem claro aqui Ele disse assim Como o pai se compadece Para com os seus filhos Deus também se compadece Para aqueles que o temem E a Bíblia diz que o temor Ele é o princípio de toda sabedoria E se eu temo ao Senhor Se eu amo ao Senhor Se eu estou aqui realizando Ações de gratidão De graças ao Senhor Certamente serão geradas Reações na minha vida E o Senhor Jesus Continuará com as mãos Estendidas sobre a minha vida Sobre a minha casa Sobre os meus negócios Sobre tudo aquilo que me pertence Você pode crer nisso? Então nesse momento Tome a sua oferta na mão E nós iremos orar E abençoar Nós iremos orar E apresentar a sua vida Diante de Deus E o Senhor Jesus vai continuar Cuidando das nossas vidas Curve a tua cabeça Por um instante Eterno Deus E querido Pai Nós agradecemos ao Senhor Pela oportunidade Que temos de te servir Pela oportunidade Que temos de adorar ao Senhor Algumas ações Que já realizamos Essa noite aqui Já estão gerando Reações para com as nossas vidas E nesse momento Nós vamos contribuir Nós vamos entregar A nossa oferta de gratidão Nós vamos entregar Os nossos dízimos Porque nós somos fiel ao Senhor Nós fazemos isso Pela fidelidade Que temos para com o Senhor Mas eu quero aqui pedir Que o Senhor estenda as tuas mãos Sobre cada vida Sobre cada família Sobre cada negócio Sobre cada salário Sobre cada empresa Sobre cada chefe de família Sobre cada propósito Nessa noite Que acima de tudo Que o seu nome Sempre seja glorificado Na vida dos teus filhos É o que eu te peço Em o nome de Jesus Amém E amém Glória a Jesus Amém 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 Tudo tem sido tão, tão bom pra mim Antes de respirar, soprar de tua vida em mim Tudo tem sido tão, tão bom pra mim Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus Oh, que deixas noventa e nove só pra me encontrar Não posso contrá-lo, nem merecê-lo Mesmo assim se entregou Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus Ah, esse amor que transbordou lá na cruz por mim, por você Ah, obrigada Jesus, eu não mereci, mas Ele nos amou Inimigo eu fui Mas seu amor voltou por mim Tu tem sido tão, tão bom pra mim Eu não tinha valor, mas tudo pagou por mim Tu tem sido tão, tão bom pra mim Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus Oh, que tensas noventa e nove só pra me encontrar Não posso contrá-lo, não posso contrá-lo, nem merecê-lo Mesmo assim se entregou Oh, impressionante, infinito, amém Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus Amor que te encontrou Amor que te resgatou Aleluia Traz luz para assombrar Escala a montanha Pra me encontrar Derruba a muralha Derruba a muralha Destrói as mentiras Traz pra me encontrar Traz luz para a sombra Escala a montanha Pra me encontrar E derruba a muralha Detrói as mentiras E vai te encontrar Traz luz para a sombra Detrói as mentiras E vai te encontrar E derruba a muralha Detrói as mentiras Traz pra me encontrar Oh, impressionante Infinito ousado Amor de Deus Oh, que deixas Noventa e nove Só pra me encontrar Não posso comprar Nem merecendo Mesmo assim se entregou Oh, impressionante Infinito ousado Amor de Deus Amém Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Grata satisfação Poder estar mais uma vez Na casa de Deus E por que não dizer A minha casa A sua casa Porque somos de casa Eu pertenço Aqui ao Templo Sede E eu sei Meus irmãos Que é sempre bom Estarmos em casa Porém Quando nós temos O privilégio confiado Pelo nosso pastor Presidente Pastor Paulo Freire A pessoa do pastor Marcelo Em poder falar A palavra de Deus É uma imensa satisfação E eu gostaria de compartilhar Com os irmãos Carta de Paulo aos Efésios No capítulo 3 Eu vou ler dois versículos E depois eu gostaria de ler O capítulo 9 E o versículo 17 Do Evangelho Segundo escreveu São Mateus Pra que possamos remir o tempo E eu sei que a fé vem por ouvir E ouvir a palavra de Deus Eu já quero ler A carta de Paulo aos Efésios O capítulo de número 3 Eu vou ler o versículo de número 16 Depois eu vou ler o versículo 20 E depois eu vou fechar A leitura Com o capítulo 9 E o versículo 17 A parte A Do Evangelho Segundo escreveu São Mateus Na tradução que eu vou ler Diz assim Para que segundo as riquezas Da sua glória Vos conceda que seja Corroborado Com poder Pelo seu espírito No homem interior Eu quero ficar com esta parte Homem interior Efésios 3 e 20 Diz assim Ora Aquele que é poderoso Para fazer tudo mais abundantemente Além daquilo que pedimos Ou pensamos Segundo o poder que em nós Opera Em nós opera Evangelho segundo escreveu Mateus Capítulo 9 Versículo de número 17 A parte A Diz assim Nem se deita vinho Novo Em algumas traduções Está Novos Ou Na minha aqui Nem se deita vinho Novo em Odris Velhos Eu quero ficar com esta parte Nem se deita vinho Novo Em Odris Velhos Amém meus irmãos Meus irmãos Estes dois textos Que li Quero fazer uma aplicação Do que nós precisamos E eu acredito que Era isto que estava No coração de Paulo Quando ele estava orando Também Até porque Esta poesia Em forma de cântico Que está no capítulo 3 A partir do versículo 14 Da carta aos Efésios É bastante conhecida Daqueles que leem a Bíblia Sagrada É bem verdade Que é A segunda oração extensa Que o apóstolo Paulo Está fazendo Com oito versículos Que foi lido aqui Na noite deste dia Mas a primeira oração Está no capítulo 1 Dos versículos de número 15 Ao 22 Aonde Paulo Orou pela primeira vez Pelos irmãos efesianos E por que Paulo Está fazendo isto Paulo conhece A natureza Destes irmãos Que lá estão Por que Quando Paulo Estabeleceu este trabalho Foi debaixo De um propósito divino E aqueles que conhecem O livro de Atos No capítulo de número 18 A partir do versículo 21 Sabe que Paulo visitou Éfeso Este centro Provinciano de Roma A terceira cidade Mais importante Naqueles dias Nos idos de Paulo Uma cidade comercial Pujante em sua cultura Que também Havia um paganismo Acelerado E por que não dizer Uma das sete maravilhas Do mundo antigo Ali estava Quando Paulo Ali chegou Paulo não implantou Um trabalho Pelo contrário Ele só Conseguiu Visualizar Ele só Contemplou A geografia E mapeou Aquele lugar Por que? Eu acredito Que Paulo já tinha Em seu coração Estabelecer um trabalho Naquele lugar Mas como a segunda Viagem missionária Foi a viagem Mais produtiva No ministério De Paulo Aonde ele já Havia implantado Cinco igrejas Paulo entendeu Que era somente Para mapear Aquele lugar Olhar a geografia Daquele lugar E pós dois anos Ele volta a Éfeso E isto está No capítulo 19 Do livro de Atos E ele implantou Poderoso trabalho Naquele lugar Aonde Ele viu os combates Do adversário Atuando Contra a vida Dele Deve ser por isto Que quando ele escreveu No capítulo De número 16 Versículos De número 6 E 7 Da primeira carta Aos coríntios Ele disse Ficarei em Éfeso Até o Pentecostes Porque é uma porta Grande e promissora Se me abriu O Senhor aqui Paulo entendeu Que o melhor lugar A melhor geografia A melhor condição Para ele estar Naquele momento Era a cidade de Éfeso O que é que eu entendo É que Deus tem Um momento certo Para a hora Determinada Que ele mesmo Assim precisou Para a sua vida E para a minha vida As vezes nós pensamos E tentamos até agir Dizendo Olha Quero realizar aquilo Quero realizar aquilo outro E parece que De tanto nós idealizarmos E tentarmos E não conseguirmos Até vem a frustração Para a sua vida E para a minha vida Não fique frustrado Não coloque um ponto final Onde Deus não colocou Isto é porque Deus ainda não quis fazer Deus tinha uma outra ocasião Para que Paulo voltasse A Éfeso E vejam só Foi debaixo de muito embate De muita luta Até porque Paulo diz que Nas regiões celestiais Em Efésios capítulo 2 Versículo 2 O príncipe da maldade Estava atuando ali Vejam só Que o próprio Jesus Falou disso No capítulo 12 No capítulo 12 31 do evangelho Segundo escreveu João Falando do príncipe Da maldade Ou seja Do nosso adversário Em João 14 30 Ou ainda No evangelho Segundo escreveu João No capítulo 16 Versículo 11 Paulo sabia Que foi difícil Implantar um trabalho Naquele lugar Porquê? Porque o adversário O inimigo Das nossas almas Ele está sempre Atuando Ele é dinâmico Nas suas estratégias E é por isso que Nós não podemos Desprezar os seus ardis Como nos diz Segundo Coríntios Capítulo 2 Versículo 11 Paulo sabia Que aquela igreja Que estava enfrentando Reveses espirituais Eles só venceriam-se Eles entendessem Primeiro A condição espiritual Que eles estavam E qual é a condição espiritual Que eles estavam Pastor Quando você lê Em Efésios capítulo 1 Versículo 3 Efésios capítulo 1 Versículo de número 20 Efésios capítulo De número 2 E o versículo De número 6 Efésios 3 e 10 Você compreende Que esta igreja Está numa posição Geográfica Espiritual Além da humanidade Porquê? Porque eles estão Em regiões celestiais Eles deveriam entender Que quem está Em Cristo E em regiões celestiais Eles estão Em uma esfera Diferente Ou seja Eles devem Batalhar diferente Eles devem Lutar diferente Eles devem Ter armas diferentes Porquê? Porque nós estamos Digladiando Nós estamos Combatendo Nós estamos Pelejando E lutando De forma Espiritual E a igreja Do Senhor Ela está Numa posição Espiritual Diferente Ela está Numa condição De exaltação Ela está Num degrau Acima Então é impossível Que a igreja Perca uma batalha É impossível Que a igreja Perca uma peleja É impossível Que a igreja Perca um combate Porquê? Além dela estar Em Cristo Ela está Numa posição Elevada E diferente E quem está Numa posição Elevada E diferente Ele tem Um prisma Diferente Da situação Ele vê A condição Melhor Da situação Ele tem A melhor arma Para poder Combater Nesta situação Que ele está E aonde entra A igreja Aí pastor Quando você Lê o capítulo De número Primeiro Versículos De número Vinte e dois Ou ainda O capítulo Três Versículo De número Vinte e um Ou ainda O capítulo Cinco Da carta Aos Efésios Versículos De número Vinte e três Vinte e quatro E vinte e cinco E o versículo Vinte e nove E trinta e dois A igreja Aparece ali Porquê? É a igreja Do Senhor Jesus Que está Numa posição Diferente E sabe o que Eu quero lhe dizer? Você faz Parte desta igreja Você está Numa posição Diferente De todos Os demais Desta terra Porquê? Você está Inserido No corpo De Cristo Você está Tendo oportunidade De ter uma visão Diferente E se a igreja É de Jesus E se Jesus Nunca perde A igreja Nunca perde Também Ou seja Fazendo parte Da igreja Você não pode Pensar Que a batalha Está perdida Que a guerra Já terminou Não A batalha Vai ser ganha Mas enquanto Mas enquanto isto Nós estamos Em guerra E qual é a palavra De Paulo Nesta oração Paulo se põe De joelho Para quem? Para que estes Irmãos Entendam Que o Senhor Quer renovar O homem interior Aquele homem Que o Espírito Santo Opera Aonde Deus Quer fazer Coisas grandes E é por isso Que eu li A palavra Acerca do Odre velho Porquê? Vejam só Que nesta parábola Jesus está dizendo Que não é Para se deitar Vinho novo Em odre velho Mas não há Em nenhum Dos evangelhos Sinóticos A palavra Despreze o odre velho Mande embora O odre velho Não O odre Nada mais era Do que Uma bolsa De couro Usado pelo Betuíno O homem do deserto E este Acompanhava Este odre Para quem? Para momentos Diferenciados Na sua vida É bem verdade Que o odre Poderia ser Abastecido Com água Como nos diz Gênesis 21 e 14 O odre Poderia ser Colocado Leite É o que diz Juízes 4 e 19 Mas na maioria Das vezes O odre Colocava-se Vinho Como nos diz 1 Samuel 16 e 20 Ou 2 Samuel 16 e 1 E porquê Que o betuíno E o homem do deserto Andava com este odre Primeiro Para ocasiões especiais Estando estes Em lugares inóspidos Não podia celebrar E aquele odre Com vinho Era motivo De celebração Para lhe trazer Alegria Um outro sim Este odre Com vinho Era para aquecer O homem do deserto Nos dias Gélidos e frio Mas quando O betuíno O homem do deserto Percebia Que o odre Começava a soltar Enzimas de couro Ou seja As escórias Começavam a aparecer Depois de ter usado Por 10, 20 Ou até 30 anos Aquele odre Ele entendia É momento De renovar O odre Não é para jogar Fora Não é para Desprezar Se alguém Já disse Que na natureza Nada se perde Foi lá Voicer Que falou isto Mas tudo Se transforma Com o nosso Deus Vai além Desta situação Deus não perde Ninguém Aquele que vem A Ele Ele não despreza Ninguém Sabe porquê? Foi Jesus Quem disse Em João 6 E 35 O que vem A mim De maneira Nenhuma Eu lançarei Fora Não importa Como está Não importa A condição Daquele ou daquela Eu quero lhe dizer Que para o Senhor Ele consegue Fazer O que ninguém Consegue fazer Ele tem condições De mudar O que ninguém Consegue mudar Então veja Quando o homem Do deserto Percebia isto Ele dizia Para consigo mesmo É momento De renovar O odre E como é Que ele fazia? Ele pegava Aquela bolsa De couro Que era feita Com cabra Com ovelha O animal Depois de morto E usava Como uma espécie De garrafa Para o vinho Ele pegava Aonde havia Ali As emendas Que havia sido Colocado um barbante Para vedar o couro Ele começava O processo Por ali Ele ia tirando Com muito cuidado Aquele barbante Que nada mais era Do que a vedação Para que o vinho Não caísse Ele fazia como? Fazia com muito cuidado Porque o instrumento Era ponte agudo Não podia danificar O couro Não podia romper E ter ruptura Porque Se não perderia o couro Ele fazia Ele fazia Com muito esmero Era com muito cuidado Depois de ter feito Aquilo Ele abria Aquele couro E vejam só O processo Do odre Renovado Não começava Pelo lado de fora Pelo contrário Começava Pelo lado de dentro Porque Para o lado de fora Ali já tinha A identificação A gravura De quem Pertencia Aquele odre O que é que eu aprendo Com isso O lado de fora Não é mais importante Do que o lado de dentro O lado de fora Tem sua importância Mas aonde Deus Começa a trabalhar Na sua vida Aonde Deus Começa a trabalhar Na minha vida Aonde Deus Começa a trabalhar Na nossa vida É sempre pelo lado De dentro E como é que ele Tem que fazer É mesmo o processo Que está fazendo assim Ele vai abrindo A nossa vida E como é que é o nome Deste instrumento Ponte agudo Que é usado Para abrir a minha vida E a sua vida Eu coloquei o nome De palavra de Deus Porque Lá em Hebreus 4 e 12 Diz A palavra de Deus É Como uma espada aguda De dois fios Ela vai entre A juntas E medulas Ela vai entre A alma E o espírito Ela é apta Para discernir A condição Da mente Do coração Sabe o que significa Isto A palavra de Deus Alcança Aquilo que o psiquiatra Jamais vai conseguir Alcançar A palavra de Deus Penetra Aonde o psicólogo Não pode chegar Nenhum cientista Desta terra É capaz de chegar Na divisão Da alma E do espírito Mas a palavra de Deus Chega lá A palavra de Deus Tem esta condição E como é que ela Me alcança Pastor Já foi cantado Aqui nesta noite A palavra de Deus Então ela te alcança Pelo louvor Cantado Já foi testemunhado Aqui nesta noite Que Deus está Consolando pessoas Então a palavra De Deus Também conforta Através do testemunho A palavra de Deus Vem ensinada A palavra de Deus Vem pregada O que é isto? Ela vai entrando Aonde ninguém Consegue entrar Ela vai fazendo O que ninguém Pode fazer E a Bíblia E a Bíblia nos diz No Salmo 33 E no versículo De número 9 E ele mandou A sua palavra E logo Tudo aconteceu Vejam só Abria este couro Depois ele fazia o que? Ele tinha que ir raspando Aquilo que estava Atrapalhando Ou seja As escórias Do couro Que estava soltando Ele pegava Aquele instrumento E ele iria passando assim E ele ia passando Para quem? Para tirar a sujeira Que estava atrapalhando E ele jogava água A sujeira saia E a água era como se fosse Um refrigério Por quê? Porque tinha que tirar O que estava atrapalhando Eu não sei o que está atrapalhando O homem interior Da sua vida De estar renovado Eu não sei o que está atrapalhando Do poder de Deus Operar na sua vida Mas eu quero lhe dizer Que aquele que te conhece Está aqui E ele pode começar O processo pelo lado de dentro E o que ele vai fazendo? Ele chega onde ninguém consegue chegar Ele vai aonde ninguém consegue ir Ele sonda os porões Da nossa alma Porque ele tem condição De fazer isto Você já deve ter orado O Salmo 139 E os versículos de número 1 E o versículo de número 23 E o que é que diz lá pastor? Diz assim Senhor me sonda Ao pé da letra No original hebraico Significa Me vira do avesso Investiga os porões Da minha alma Entra onde ninguém consegue entrar Sabe porquê? Porque a angústia entrou Porque Deus não entrou Sabe porquê? Ali chegou a depressão É porque ali Deus não está Mas quando você é de som da minha vida Entra onde ninguém conseguiu entrar Chega onde ninguém conseguiu chegar Ele diz o espaço é meu Eu vou suprindo Eu vou entrando Eu vou completando Eu vou deixando em estado pleno Sabe porquê? Billy Graham já disse Pode todos os demônios Entrar dentro de um homem E ainda ficará espaço Mas no dia que o Senhor Jesus entrar Ele suprir todo o espaço Porque Ele não deixa espaço para ninguém Ele ia fazendo o que? Ia limpando Ele vai limpando E vai jogando água Deve ser por isso que Jesus disse No Evangelho segundo escreveu Mateus No capítulo de número 15 Versículo de número 3 Vós já estáis limpos Pela palavra que eu vos tenho dito Água é refrigério Olha o que diz a Bíblia Na carta de Paulo aos Efésios No capítulo 5 Versículo 26 Purificando-a Com água que é A palavra de Deus A palavra de Deus é uma água que vai limpando E ela vai fazendo o trabalho Que ninguém consegue fazer Trazendo o refrigério O Evangelho na Bíblia Lá em Provérbios 25 e 25 diz Assim como água fria Em terras distantes Assim são boas novas Em dias causticantes Ou seja O dia está causticante O dia está Aquele dia sem alento A palavra de Deus entra lá E ela vai trabalhando no interior Porque foi Jesus quem disse Em João 7,38 Quem crê em mim Como diz as escrituras Rios de água viva Fluirão do seu interior É o lado de dentro É por isso que não dá para compreender Às vezes Você olha para um crente Ele está passando uma prova Que outros não conseguiriam passar Ele está vivenciando um problema Que outros não conseguiriam suportar E por que Ele chegou aqui? É porque rios de água viva Rios de água viva Fluem do seu interior Deus vai limpando Como este homem que está renovando o odre Vai limpando a nossa vida por dentro E vai lançando água Vai lavando por dentro Permita que Ele nos lave por dentro Que Ele tenha liberdade Nesta noite De nos lavar por dentro Sabe por quê? O homem com o cântaro de água É o Senhor Jesus Ele continua dentro da igreja E Ele pode nos lavar Ele pode nos limpar Aleluia Depois de ter feito isto Qual era o próximo passo? Ele pegava aquele couro E fazia o quê? Colocava no sol Por quê? Porque o sol tira todas as impurezas O sol mata todas as bactérias Tira todos os fungos Tudo aquilo que tem de umidade O sol vai secando Tem mais Quando se colocava no sol Se o couro era muito grande Pelo tamanho daquela garrafa de couro Que era o odre Quando chegava no sol Ele ia ficando menor Ou seja O sol ia dando o tamanho correto Daquele couro Por quê? Porque o sol é Jesus Malaquias 4 e 2 Chama Ele de sol da justiça Olha o que diz Mateus 17 e 3 Ele resplandeceu seu rosto Como sol A igreja em Cantares 1 e 16 É morena Por quê? Porque Cristo é o sol da justiça E Ele queimou a igreja Ou seja Ele purificou a igreja Ele tirou as impurezas da igreja Quando é se colocado no sol Ele vai ficando menor Ou seja Vai ficando humilhado Vai ficando humilde Tem que ir até Jesus Para ficar mais humilde Às vezes nós pensamos Que aquilo que estamos conquistando Nos deixou mais maior Nos deixou maior Daquilo que somos Aí nós vamos até Jesus Aí nós percebemos Que nós não somos nada Por quê? Quem tem que brilhar é Ele Quem tem que aparecer é Ele Quem tem toda a condição Para isto é Ele É isso que Paulo está fazendo também Quando Paulo dobra o joelho Como nos diz Efésios 3 e 14 Ele está humilhado diante de Jesus Por quê? Deus aceita todos os tipos de oração Quais são as orações que os homens fazem E qual é a posição que eles estão Que Deus aceita Pode estar orando à tarde em pé Como Isaac orou em Gênesis 24 e 63 Pode orar na cama Como nos diz o Salmo de número 4, versículo 4 Pode orar Sentado como Davi orou Em 1 Cronica 17 Versículos de número 16 a 27 Pode orar em pé Levantando as mãos cansadas Sem ir e sem contenda Pode 1 Timóteo 2 e 8 Pode orar sem cessar É o que diz 1 Tessalonicense 5 e 17 Mas tem orações com propósitos Que nós precisamos nos humilhar diante de Deus Nós precisamos nos dobrar diante de Deus São causas difíceis de ser conquistadas Então nós vamos até o Senhor Que eu sou da justiça E chegando lá Nós começamos a reparar a pequenez Que nós somos diante do nosso Deus Só que tem uma coisa Quanto mais você é humilde Quanto mais você se apequena diante do seu Deus Mais Ele se volta a você Porque se Deus resiste aos soberbos Como nos diz a Bíblia No capítulo de número 4 Versículo 7 de Tiago Ele dá graça aos humildes A humilde Ele exalta Quando você percebe a sua condição diante Dele Ele diz assim Olha, está do tamanho que eu quero Aquele couro ia diminuindo Por quê? Porque o sol vai queimando O sol tira as impurezas O sol tira aquilo que atrapalha Deus quer fortalecer o seu homem interior Como nos diz Efésios 3 e 16 Deus quer operar mais na sua vida Muito mais além do que você pede ou pensa Segundo o poder Quem você opera Mas o que Ele tem que fazer? Ele tem que renovar a sua vida Ele precisa renovar a sua vida E a minha vida E daqui a pouco você vai entender O porquê disso Olha aqui Depois que o couro estava Daquele tamanho menor O que fazia? O homem que está tratando o couro Ele passava azeite Para o lado de dentro Por quê? Porque o couro de tanto estar no sol Começou a deixar as fibras enrijecidas As fibras estão duras Difícil de manusear Ele tem que fazer o quê? Passa azeite para o lado de dentro Para quê? Para ganhar elasticidade Passava um pouco Passava mais um pouco Ganhava um pouco mais de elasticidade Por quê? As fibras iam absorvendo o azeite O óleo E o couro ficava mais flexível Ganhava um pouco mais de flexibilidade Era mais maleável E quando alguém pensava assim Está bom este couro Quem está tratando Dizia não Deixa um pouquinho de canto Para que possa reter aquele azeite Embeber demais azeite Para estar encharcado de azeite E as vezes nós não entendemos Que nós estamos um pouquinho de canto Mas não é porque nós fomos desprezados por Deus Não Não é porque Deus nos rejeitou Não Não é porque as pessoas não nos compreendem E tem dia que ninguém nos compreende Isso é fato A Bíblia dá alguns exemplos Olha o que Eucana disse para Ana No capítulo 1, versículo 3 de 1 Samuel Não sou eu melhor do que dez filhos A momento que o esposo não compreende a esposa A mulher de Jó não disse No capítulo 2 E no versículo de número 8 Amaldiçoou o seu Deus e morre A agrura é latã Que ela está dizendo Pede para Deus te matar Os amigos de Jó vieram para consolar Jó Jó capítulo 2, versículo 11 E não puderam Tem momentos que ninguém te entende Mas eu quero te dizer uma coisa Deus te entende Com as suas índiosincrasias Os seus temperamentos Os seus trejeitos As suas momices As condições que você Deus sabe quem é você Deus é empático com todo mundo Ele diz assim Olha, ele está de canto Por quê? Porque tem que maturar Tem que curtir o couro Tem que deixar ali Para que as fibras Absorbam mais o azeite E possa ter mais elasticidade Por quê? Mais elasticidade Vai resultar daqui a pouco Você vai ver no quê? Tem pessoa que não é maleável Tem pessoa que não se adequa Não se adapta à situação As coisas estão correndo ao contrário Olha o Davi Davi foi o maior inimigo O maior arquirrival Dos filisteus Mas teve um dia Que ele precisou descer para Aquis Em 1 Samuel 27 Vai morar na onde Davi? Eu vou morar Com o rei de Gat Chamado Aquis Mas ele é inimigo Como é que você vai entrar lá? Eu preciso me readequar à situação Chegando lá Você vai dizer o quê? Qual vai ser a sua estratégia? Deus vai me dar uma estratégia Para vencer esta situação Quem olha de fora não compreende Davi O israelita O homem de batalha Passou do lado dos filisteus Está junto com Aquis Está morando em Gat Traidor Ninguém sabe Como está o coração de Davi Ele precisa ser maleável Tem situações que você não adianta levar a ferro e fogo Você precisa ser maleável Precisa ser equilibrado Você não pode ficar prometendo Tudo Quando estiver vivenciando Éstase na sua vida E quando estiver irado Também não diga muita coisa Aprenda a vivenciar O momento Que Deus está te dando É momento de tripulação É momento de luta É momento de adversidade São intempéries É procerosidade Eu vou ficar aqui Deus não me mandou fazer assim Me mandar Eu só faço aquilo que Deus me manda Mas você está perdendo Nem sempre Retroceder É sinônimo de perca Tem hora que você precisa se readequar A situação Dizer Eu vou ficar por aqui Daqui a pouco Virá uma instrução de Deus Ele tem porta Onde não há porta Ele tem caminho Onde não há caminho Ele faz o que ninguém pode fazer O que eu não posso fazer É tomar a atitude precipitada dos israelitas Eu estou quase terminando O que que Israel tinha que fazer Olha o que diz a Bíblia Em números 9 Versículos de número 14 a 21 Tem que permanecer Debaixo da nuvem O que é a nuvem É o ar-condicionado Que Deus colocou Para refrigerar Aqueles Três milhões de pessoas Saindo do Egito Se a nuvem Fosse para Esquerda Adiante O povo ia Direita Adiante O povo ia Frente O povo ia Se a nuvem Para Para também Você nunca vai encontrar na Bíblia Que a nuvem foi para trás Por quê? Porque Deus não retrocede A nuvem parou Parou Então para também Por quê? Se sair debaixo da nuvem Vai perder Continue debaixo da presença de Deus Alguém pode até olhar de fora E dizer assim ó Faz dois anos Que não anda Faz dois anos Que você não avança Faz dois anos Que você não é vanguardista Não tem problema Continue debaixo da nuvem Da presença de Deus Sabe por quê? Daqui a pouco você não vai andar Daqui a pouco você vai correr Por quê? Porque Deus sabe O quanto de velocidade Que você precisa na caminhada Continua debaixo da nuvem Fazia o quê? E agora está bom Já ganhou elasticidade O coro Agora já Faz o quê? Fecha de novo Fechava o coro E faz o quê? Tem um versículo 83 do Salmo 119 Diz assim ó Odre na fumaça O que era a fumaça? Era o que nós temos hoje Para defumar alimentos Era o que aconteceu naquele dia Os alimentos eram defumados Na casa da fumaça Levava-se o odre para quê? O odre tinha que entrar E de boca para baixo Não era de boca para cima Porque boca para baixo Fala de humilhação Põe a boca no pó Lamentações 3 em 29 Quem sabe ainda há uma esperança Entrava naquela sala da fumaça Para fazer o quê? Ficava ali um dia Dois dias Um mês Dois meses Por quê? Porque a fumaça Dava mais elasticidade E enrijecia o coro Para chegar Numa posição Melhor Para caber mais vinho Para ganhar elasticidade E ter um suprimento maior Quando saia dali Se este odre Outrora cabia Eu estou falando em tese aqui 500 ml Depois da sala da fumaça Ganhava mais 500 Quase um litro Por quê? Ganhou elasticidade Ganhou um pouco mais de dispensa Estofo Tem um pouco mais de reserva Sabe o que nós precisamos? É de reserva O homem interior Ele precisa ser renovado para quê? Para caber um pouco mais Quando você observa Que tem gente parando na caminhada É por quê? Você já leu A parábola das dez virgens Mais do que uma Duas Dez Centenas de vezes Qual é a aplicação ali? A aplicação está Nos versículos de número 8 e 9 Que diz assim ó As prudentes levaram azeite de reserva Tem estoque Tem mais um pouco Essa pandemia O que é que aconteceu? Aqueles que tinham alguma economia Conseguiram passar um pouquinho melhor Aqueles que só andavam Com crédito no vermelho Não tendo crédito Para poder Usufruir Teve um pouco mais de trabalho O que significa isso? Alguns poupam Tem um pouquinho mais de reserva Outros só andam no limite Mas depois que alguém Foi para a sala da fumaça Está dizendo Vai caber um pouco mais de vinho Vai caber um pouco mais de vinho Sabe o que nós estamos precisando? O homem interior Para Deus operar muito mais Além do que pedimos Ou pensamos Segundo o poder Quem nós opera Precisa de um pouco mais Deus pode te dar um pouco mais Deus pode te dar um pouco mais Ele pode fazer com que Você não ande mais Da reserva Pelo contrário Que caiba mais Do que cabia outrora E o que é isto? É o processo da renovação Que ele quer fazer Com a permissão do pastor Marcelo Fique em peça Depois que fazia isso O que é que Identificava Que o odre estava bom Coloca vinho novo Porque Não tem falta de vinho Tem as vezes falta de odre A fonte do vinho Da alegria É o Senhor E o que nós estamos precisando É de alegria completa Aleluia Mas pastor Tem dia que está triste Tem Olha o que diz o Salmo 56 e 8 As minhas lágrimas Foram lançadas no teu odre Porventura não estão no teu livro Odre não é lugar de lágrima Odre é lugar de vinho Só que tem momento Que nós estamos entristecidos por dentro O homem interior Lá de Romano 7,22 Que tem prazer na lei de Deus Que deve ser renovado Dia após dia Segundo Coríntios 4 E 16 O que precisa de renovação espiritual Tito 3 e 5 Mas está com lágrima É verdade Odre com lágrima Fala do momento Que nós podemos passar De tristeza Mas daqui a pouco Deus derrama vinho Pastor É por isso que eu tenho Um misto de alegria É Tem dia que tudo está triste Aí Deus coloca vinho Alegria Mas tinha lágrima E agora Agora tem vinho Símbolo da alegria Está tudo meio que agridoce As coisas parecem Que são mistos de sentimento Que é isto Significa que pode ter tristeza Mas em meio a tristeza Deus nos dá a sua alegria Você não vai passar só por esta vida Virá a alegria Virá a alegria do céu E aquele que deita Vinho novo Alegria Por quê? Porque Deus é poderoso O defeito não está em Deus Para fazer muito mais Além do que pedimos ou pensamos Só que o poder que está em nós É pouco Porque o poder que opera em nós Tem que alcançar outros E o que é que eu preciso? Renovação Não precisa jogar o odre fora Não precisa se tornar desprezível Não precisa dizer que não tem como E não há jeito O que eu faço? Aquele que pode renovar a sua vida Ele está aqui nesta noite No meio da caminhada Você não precisa de inovação Você precisa de renovação E a renovação acontece quando? Quando tudo parece perdido E eu gostaria de falar a pessoas nesta noite Eu sei que você está nesse propósito Você que está precisando de uma renovação espiritual Está nestes dias de campanha de propósito Quer sair do seu lugar e vir aqui a frente Eu quero orar por você Eu quero orar por pessoas que estão Neste trabalho de campanha Pastor, eu preciso ser renovado A minha alegria tem que voltar Pastor, eu estou precisando disso, daquilo, outro O que é que eu preciso? Você precisa ser renovado Você precisa restabelecer as suas forças Você precisa se renovar diante de Deus E qual é o momento? O momento é agora Quer sair do seu lugar? Já tem pessoa saindo Eu oro por você Venham Este é o momento Este é o momento adequado Esta é a hora Que Deus marcou Este é o momento que Deus determinou E eu sei Que como Deus não despreza ninguém A alegria vai voltar Esta condição aparente Ela vai ser resolvida Se aproxime Você pode ocupar estes lugares Aqui a frente Pode vir Venha Venha Ainda há lugar Tem lugar O que você está precisando É ser renovado Eu lutei com Deus A tarde toda E eu De É esta palavra E eu Lendo A carta aos Efésios Grifando alguns pontos Falando de algumas coisas Não A mensagem está aqui atrás O que é isso? É Deus dizendo Que é da maneira dele O pregador Ele pode até pregar O que quiser Agora o pregador Que prega O que Deus quer A palavra dele Surte um efeito Não é imediatista Somente Você vai com esta palavra No seu coração Dizendo É renovação Que eu preciso Eu preciso Sair daqui Renovado Eu preciso Que as coisas Mudem Aonde é que Deus Está trabalhando Deus está trabalhando No seu interior Deus está trabalhando No homem interior Deus está trabalhando Do lado de dentro Deus que trouxe aqui Para dizer Olha É do lado de dentro É do lado de dentro Que os problemas estão É do lado de dentro Que eu preciso resolver É do lado de dentro Que eu quero resolver Mas ninguém consegue resolver Ninguém consegue ajustar Ninguém consegue fazer Você está falando com aquele Que pode todas as coisas Que tem poder de mudar Todas as coisas Que tem poder de transformar Todas as coisas O seu limite chegou Mas o limite de Deus Ainda não chegou Jesus Põe em mim Complicado A pessoa Mas não vai acontecer Vai acontecer Porque é um propósito De Deus nisso Os planos São humanos Mas os propósitos São divinos Deus tem a preparação Do fim Antes do começo A única palavra Ao teu coração É permaneça Está difícil? Permaneça Está complicado? Permaneça Está extenuante? Não desfaleça Parece que eu vou Desfalecer Não pare Porque Vem de Deus Algo diferente Para a sua vida Algo que não vai Reparar o passado Algo que vai Mudar o seu futuro Então o que eu faço? Permaneça Porque O passado Está bloqueado Mas o presente O futuro Está intacto Diz o Senhor Você pode levantar A sua mão Para adorar a Ele Porque tu Alay Tchowa Arraba Cantará Vassuri Andaráia Quem renova Adre está aqui A sua vida É o Adre Que Deus quer renovar Então permita Permita Lá pra Forcha Andará Vassuri Andaráia Cantará Vasschéio Você que está Pela internet Irmãos Internautas O Senhor toca a sua vida Glória a Deus Quantos estão sentindo a presença de Deus Peça para Deus te renovar É uma das áreas mais difíceis Mas Deus quer trabalhar em nós Para depois trabalhar por intermédio de nós Quando o Senhor te permitir passar por todo este processo que ouvimos Não pense que é o fim Ele vai fazer com que a situação mude E um grande milagre vai acontecer Olhe para dentro de você e diga Senhor me ajude a mudar Eu sempre digo que o maior problema do ser humano Não é o que cerca Ele Não é o que está à frente dEle Mas é aquilo que Ele vê no espelho Somos nós Nós somos o maior problema E quando nós começamos a olhar para dentro de nós E começamos a nos resolver Deus vai nos sarando Vai trabalhando em nós E o Senhor diz Não depende agora de você Só de mim Deixa eu dirigir a sua história Deus quer dirigir a sua história Quantos acreditam nisso? Talvez você chegou aqui Quem sabe disse Eu não sabia que estava numa campanha Mas nós estamos engajados aí Hoje é o terceiro dia Terceira quarta-feira Melhor dizendo E nós vamos aí Oito quartas-feiras Você pode vir mais Nós estamos em oração E orando E eu creio que Deus vai operar milagres Não é um campo de emocionalismo Mas eu creio que Deus está curando Aqui esta noite Que Deus está renovando vidas Aqui esta noite Que Deus está trabalhando no teu interior E as coisas vão mudar Em nome de Jesus E você vai sair daqui renovado E você vai ver aqui o Senhor Saiu a sua frente Pelejou por você Por esta causa Me põe de joelhos Levante a sua mão comigo Vamos orar Senhor Nós te rendemos graças Obrigado pelo privilégio E a oportunidade de estarmos aqui Rendendo louvores ao teu nome Toca corações Toca vidas Transforma Restaura Arranca angústia Arranca o vazio Não os deixe parar Não os deixe desistir Anime-os agora na presença do Senhor Que haja a graça do alto céus Unção do Espírito Poder do Senhor Que a boa mão do Senhor esteja sobre a vida dos teus filhos E que tudo aquilo que está atrapalhando Tudo aquilo que está impedindo A mão do Senhor de agir Tocar Restaurar Caia por terra em nome de Jesus E que eles possam sentir O abraçar da tua presença Renova quem precisa ser renovado Levanta quem precisa ser levantado Restaura quem precisa ser restaurado Tu tens o poder de fazer isto Nós entregamos tudo nas mãos do Senhor Crendo no teu agir Em nome de Jesus Em nome de Jesus Glória a Deus Aleluia Volte para o seu lugar Debaixo da bênção de Deus Nós já vamos concluir Irmãos Fique um minuto só de pé Nós já vamos concluir Vou pedir ao Rodolfo Que venha aqui Rodolfo orar Depois o pastor Eber Vai estar nos empetrando A bênção postólica Irmãos A irmã Wanda tem pães ali fora Aqueles que puderem Adquirir por gentileza Compre, ajude a irmã Wanda São pães caseiros E ela também Faz algumas roscas doces São muito doces Quem gosta de doce É uma maravilha Leite condensado Terrível E é uma maravilha E muito bom Muito gostoso Quem sabe amanhã Você precisa levantar A sedim Corta um pão Joga na chapa Bonitinho ali Já vendeu tudo Fiz uma propaganda Que danada Vai vender tudo Em nome de Jesus Voltar pra casa Sem nada Então ajude a irmã Wanda Ali E adquirindo seus pães Na quarta-feira que vem Uma vez mais Nós estaremos aqui Amém Adorando o Senhor Louvando ao Deus dos céus Então eu conto com a presença De todos os senhores Permitindo Deus Aqui estaremos Prestando mais um culto a Ele Rendendo graças Ao nome dEle Então eu espero você aqui Toda quarta-feira Nós tínhamos um número Grande de pessoas aqui Veio a pandemia Parou Mas eu estou vendo Aos poucos Paulatinamente Deus está renovando E está trazendo E cada culto aqui Está sendo um culto gostoso Diferente Quantos estão sentindo A presença de Deus Como foi bom ouvirmos O que Deus falou conosco Então nós estaremos aqui Irmãos Adorando ao Senhor Eu não garanto Mas Tem um amigo de fora Que eu estou tentando acertar Para que ele esteja aqui Conosco na quarta-feira Se tudo der certo E essa foi a vontade O Senhor Ele vai estar conosco Adorando ao Senhor Então não perca Vai ser mais uma noite De bênção Em nome do Senhor Jesus O Dufo Venha aqui Pega esse microfone aqui Ligue ele Ele vai estar orando O Dufo Congrega ali No Campineiro Conosco Líder da mocidade Também diácono Da igreja Vai estar orando Ao Senhor E nós vamos estar E o abre aqui Para ele Está aberto Abre aqui Nós vamos estar orando E depois Pastor Eber Nos impetrando A bênção Pastor Queridos A paz do Senhor Querido Deus E Eterno Pai Te louvamos Ó Senhor Por essa oportunidade Que o Senhor Nos concedeu De poder estar Na sua casa Assim ouvir A sua voz E sentir A sua presença Te pedimos Neste momento Ó Pai Que o Senhor Nos leve em paz Para o nosso lar Nos dê uma noite De sono abençoada Que o Senhor Guarde a vida De cada um É isso que te pedimos Crendo no seu nome Amém E amém Os irmãos Curvem sua cabeça Estendam suas mãos Que a graça Do nosso Senhor Grande Deus E as doces Consolações Do Espírito Santo De Deus Esteja com a amada Igreja Todos dizem Amém Está terminada Em nome de Jesus Renová-me Senhor Jesus Já não quero ser igual Renová-me Senhor Jesus Põe-me em seu coração Porque tudo que há Dentro de mim Necessita ser Mudado Senhor Porque tudo que há Dentro do meu coração Necessita mais de Ti Porque tudo que há Dentro de mim